A Bíblia diz que Jesus disse a Pedro, vem. Pedro descendo do barco e andando sobre as águas foi o encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte teve medo e começou a afundar. E ele clamou, Senhor me salva. E a Bíblia nos conta que os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar em seu barquinho e vem um vento contrário e era o barco açoitado pelas ondas. Mas qual é o vento que tem afrontado você, que tem afrontado a sua vida? Por acaso as ondas estão açoitando o seu barco? Não temas, pois Jesus está vendo tudo. Assim como ele viu o barco dos discípulos, ele também está vendo o teu barquinho. Sabe o que Jesus fez? Foi o encontro dos discípulos. E hoje, creia que o Senhor está indo em teu encontro também. E ele te diz, não temas meu filho, não temas porque eu estou indo te socorrer e você não vai perecer nessa luta, não. Vou eu fazer o vento cessar e você vai se alegrar muito, pois secarei seu pranto e curarei a sua alma, porque eu sou o teu Deus. Tenha fé, creia, não duvide, mesmo que você olhe e veja tudo ao contrário. Pois é normal termos medo. Mas quando Jesus está conosco, não é preciso, porque ele cuida de nós. E assim como ele não deixou Pedro afundar no mar, também não deixará você sem socorro. Tenhas bom ânimo. Não é hora de duvidar. Ei, não é hora de você parar no caminho. Para com esse pensamento. O vento vai cessar. As ondas vão se acalmar. E creia que a bonança vai chegar na tua vida. Em nome de Jesus. Agora, sinta você agora a presença do Senhor. Sinta Jesus te visitando. Sinta Jesus visitando a tua família, aquela pessoa que você tem orado. Ei, Deus está dizendo, eu vou visitar, eu vou transformar e o meu nome será glorificado. Creia que aquilo que te faz chorar hoje, vão ver Deus fazer uma obra tão linda na sua vida. Que muitos ficarão de boca aberta. Irão dizer, poxa, como Deus dele é diferente, eu quero servir esse Deus também. Saiba que através da tua vida, muitas vidas serão alcançadas. Creia que aquele que te humilhou, te caluniou, vai chegar diante de você e vai até te pedir perdão. E creia que toda a potestade e inferno terão que recuar. Pois Jesus chegou na sua vida para mudar a sua história e para te abençoar. Deus é contigo. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Fica na doce paz de Jesus e eu estou orando por você. Você que está vendo esse vídeo, eu oro por você. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.